Seja bem-vindo ao Dino Arquivo, eu sou o Tony e no vídeo de hoje a gente vai fazer um... Pera, o que você tem contra esse carro? A gente vai fazer um Ford Explorer. Muito bem, Dino Amigo, a gente começa imprimindo o nosso arquivo, né? Eu optei por imprimir em uma folha mais grossa, tipo papel 280 gramas, né? Mas se ficar muito caro pra você, você pode imprimir em uma folha de ofício normal e colar numa dessas caixinhas tipo de maisena, de gelatina ou de cereal, pra deixar ele um pouco mais resistente. Vamos aos materiais. Bom, você vai precisar de cola, uma faca de precisão ou um estilete, uma pinça. Pode ser até mesmo aquela pinça que a sua mãe usa pra fazer a sobrancelha. E bora cortar tudo! Para os detalhes menores, aqueles detalhes mais chatinhos, eu decidi usar a faca de precisão, né? A Zacto Knife, porque é muito mais fácil pra você cortar os detalhes menores, né? Dá um pouco menos de trabalho do que cortar com a tesoura. Outra ferramenta que nós também vamos usar é um boleador fino, daqueles bem fininhos mesmo que eu uso pra fazer a pupila. Eu vou usar ele pra vincar as dobras. Tchau! 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 Pronto, agora a gente vai começar montando a parte de cima do carro, né? Dobrando todos os vincos corretamente, pra que as laterais se encaixem no capô e na parte traseira dela. Não tem muito mistério, até é bem sugestivo, né? Você tem aquelas abas brancas nas laterais, você só vai dobrando e passando cola pra fazer encaixar. E é nessa hora que entra a nossa amiga pinça, né? Que você vai apertando essas abas contra o papel, pra que a cola fixe melhor. E na parte de trás o processo é igual, é só passar bastante cola nessas abas brancas, né? Eu gosto muito de usar a cola bastão. E depois você vai pressionando elas contra o papel do veículo, né? Pra fazer o encaixe certinho, utilizando as pinças pra ajudar a grudar melhor. Agora é só repetir tudo do outro lado. Agora a gente vai montar o teto, né? Aquela parte supostamente de vidro que fica aí em cima, né? De acrílico. E eu vou confessar pra vocês que essa é a parte mais chata que tem. É muito complicado porque os encaixes deles são muito finos na parte do final ali. E a parte de trás, as abas são muito pequenas. Então dificulta um monte, né? Mas tudo fica bem no final, certo? E a parte de trás, as abas são muito pequenas. Agora a gente vai trabalhar na parte de baixo do veículo, né? No assoalho dele. Essas pecinhas pretas a gente tem que fazer as dobras dela corretamente. Porque elas vão ser o apoio das rodas, né? Elas vão servir como a parte de dentro do paralama, basicamente. E é onde as rodas vão ser coladas. A gente vai passar uma boa camada de cola nelas e aplicar na parte de dentro da abertura da roda, dessa maneira. Depois de fazer isso nos quatro, a gente encaixa o assoalho do carro na parte da frente, passa bastante cola nessas abas. E começa a fechar o assoalho, né? Da frente pra trás. Fazendo todos os encaixes ficarem no lugar certinho. Dá um pouco de trabalho, às vezes escorrega um pouquinho ou entorta. Mas a gente vai puxando aqui, puxando ali e vai dando tudo certo. Agora a gente encaixa o bendito do teto, né? E aproveita que a parte de baixo tá com a cola fresca. A gente vai amarrar ele todo, passar um barbante ao redor dele todo. Pra segurar o teto e o assoalho juntos, né? E fazer isso secar melhor. Vincamos as rodas. Dobramos essas serrilhas. E começamos a montar. Eu colo primeiro a ponta da extremidade, né? E depois eu dobro essa parte do pneu por cima. E tá feita a nossa bolacha da Orion. Enquanto as rodas secam e a carenagem também, eu vou fazendo esses detalhes que fazem parte da grade, os espelhos retrovisores, que são peças menores, né? Você passa a cola nelas e aperta bem pra elas ficarem bem firmes. Essa partezinha amarela é muito chata de fazer, mas ela é muito importante porque ela faz parte do para-choque. Agora é só pôr tudo no lugar. Rodas. Retrovisores. E a grade frontal. Bora dar uma olhada como ficou. Botas. Tấm. Bustos. Tua Talks. Tua Talks. Se inscreva no canal. Eu concordo que esse não é o modelo mais bonito, nem o mais arrojado, mas dá pra quebrar um galho aí pra tirar umas fotos bem legais, pra complementar a coleção, ou até mesmo pra usar como decoração, né, no seu escritório ou no seu setup. Por hoje é só galera, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, não se esquece de deixar o seu joinha, de se inscrever, de comentar aqui embaixo, porque dinossauros existem, e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau! Tchau!